Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje eu vou mostrar para vocês que a diferença entre você adquirir um celular ruim e um celular bom é apenas R$200. Dessa vez, Brasil vs China, LG Q6 Plus vs o MiG S3 Pro. Então, vai para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o LG Q6 Plus rodando Android 8.1. Do lado direito nós temos o MiG S3 Pro rodando Android 9.0. O LG Q6 possui 5.5 polegadas de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, Gloda Glass 3 e UPPI 439. Já o MiG S3 Pro possui tela de 6.3 polegadas de resolução 2340x1080, tecnologia IPS, proteção não especificada e UPPI 409. Processador do LG Q6 Plus é o Snapdragon 435 de 8 núcleos, 4 de 1.4 GHz e 4 de 1.1 GHz. A GPU é a Adreno 505. Já o MiG S3 Pro é equipado com o Adel P70 de 8 núcleos, 4 de 2.1 GHz e 4 de 1.95 GHz. A GPU é a Mali G72 MP3. As câmeras do LG Q6 Plus não foram especificadas, mas sabemos que a traseira possui 13 megapixels e a frontal 5. Vale ressaltar que flash somente na câmera traseira e ela grava em 1080p a 30 fps. Já o MiG S3 Pro possui câmeras da Sony. Sony IMX586 como traseira, Sony IMX376 como frontal. Traseira de 48 megapixels e um auxiliar de 12 e a frontal de 20 megapixels. Vale ressaltar que flash somente na traseira também e a câmera grava em 4K a 30 fps. O LG Q6 Plus possui 4GB de RAM do tipo LPDDR3 numa frequência de 800 MHz. Memória interna 64GB expansível até 256. Já o MiG S3 Pro possui 6GB de RAM do tipo LPDDR4X numa frequência de 1800 MHz. Memória interna 128GB expansível até 256. Na parte de conectividade nós temos o LG Q6 Plus adotando baia para dois chips e um cartão microSD. Você não precisa abrir mão de usar o chip de operadora e cartão SD. Bluetooth 4.2, Wi-Fi BGN 2.4 GHz, GPS e a GPS GLONASS 4G que funciona no Brasil. E a entrada microSD 2.0 para carga e transferência de dados. Já o MiG S3 Pro usa baia híbrida ou você coloca dois chips ou um chip e um cartão microSD. O Bluetooth é o 4.1, possui NFC, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, possui GPS e GPS GLONASS 4G que funciona no Brasil. E a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores nós temos apenas uma diferença. O resto é sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio. Mas o LG Q6 Plus não possui o biométrico enquanto o S3 Pro possui. Na parte de bateria nós temos o LG Q6 Plus com capacidade de 3000 mAh fabricada pela LG entre ágio e energia de 5V 1A. Não possui charger e a bateria não é removível. Já o S3 Pro possui capacidade de 5150 mAh fabricada pela UMIDIGI, entre ágio e energia de 5V 2A que vai até 12V 1.5A, possui charger e a bateria não é removível. O LG Q6 Plus possui um design composto por botões virtuais, um corpo em alumínio, alto fone de ampar de baixo disponível nas cores cinza, preto e azul e um peso de 149 gramas. Já o S3 Pro possui um botões virtuais, um corpo em metal e cerâmica, alto fone de ampar de baixo disponível somente na cor preto e um peso de 216 gramas. Chegamos então na parte do valor e nota de custo-benefício. Vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do TUTU dividido pelo valor do aparelho. Bem, no caso do LG Q6 Plus nós temos um valor de R$ 900, uma nota de custo-benefício de R$ 50 e um ANTUTU de 45.000 pontos. Já no UMIDIGI S3 Pro, por R$ 1.099,90, nós temos uma nota de custo-benefício de R$ 141 e um ANTUTU de 156.000 pontos. Vale ressaltar que o link para os dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu. Bem, no primeiro quesito nós temos a tela e aqui vem um vacio do UMIDIGI, não colocar a proteção na tela dos aparelhos e a LG colocou o Gura Glass 3. Isso vem de celular porque muita gente gosta de proteção na tela. Vitória para a LG nesse quesito. Bem, no quesito processador não tem nem como comparar, gente. Um Snapdragon 435 versus um LUP 70, ou seja, praticamente o triplo do desempenho facilmente. Vitória para a UMIDIGI nesse quesito. Câmeras. Bem, aqui nós temos umas câmeras genéricas que a LG colocou no Q6 versus as novas câmeras da Sony. A IMX586 que vai em vários aparelhos como por exemplo o Xiaomi Redmi 7. Bem, não tem nem o que comparar também. Nós temos uma vitória no quesito câmeras para a UMIDIGI. Memória RAM e memória interna. Bem, aqui nós temos 4GB de RAM para o LG Q6 e uma memória interna de 64GB. Já no S3 Pro, nós temos 6GB de RAM e memória interna de 128GB. Vitória para a UMIDIGI no quesito também. Conectividade. Bem, aqui nós temos a conectividade muito pobre no LG Q6 Plus. Mesmo ele não tendo a baia híbrida permitindo que você coloque dois chips e um cartão SD. Por exemplo, ele não tem NFC, uma coisa que pode ser muito útil para muitas pessoas. Além do fato de ele não usar o Wi-Fi 5GHz que é uma linha de mão na roda também. Já no S3 Pro, nós temos NFC, temos Wi-Fi 5GHz e de quebra temos o Type-C. Vitória para a UMIDIGI nesse quesito. Bateria. Bem, aqui não tem nem o que falar. São 2150 mAh de diferença. E além do mais que o UMIDIGI S3 Pro possui o Quick Charge, coisa que o LG Q6 Plus não tem. Vitória para a UMIDIGI no quesito bateria. E custo-benefício bem, digamos que assim, é quase o triplo. 50 pontos do LG contra 141 do UMIDIGI. Bem, aqui não tem como defender vitória para a UMIDIGI também. No final, nós temos 1 ponto positivo para o LG e 6 pontos positivos para a UMIDIGI S3 Pro. Mas isso que não deseja você. Qual dos dois você compriaria? O LG Q6 Plus ou o UMIDIGI S3 Pro? Deixa aí nos comentários ou responde aqui no card. E vale ressaltar que o link para os dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso. Se você curtiu o Brasil vs China LG Q6 Plus vs o UMIDIGI S3 Pro, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale ressaltar que nós temos um grupo no Facebook e também no WhatsApp. O link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. E aí E aí Tchau.